Fala meu povo, Paulo Ricardo para mais um vídeo hoje no Brás, não escutaram errado não, eu vim fazer o primeiro vídeo em armarinhos aqui no Brás, o canal tem vários vídeos dos armarinhos tradicionais da 25 de março e região e hoje eu vou mostrar o Roma Armarinhos, um armarinhos aqui que já está há 10 anos no Brás, vendendo de tudo um pouquinho, é que vocês vão ver no vídeo, então não esquece de deixar o like, se não for inscrito no canal se inscreve aí, toda semana tem vídeo de algum comércio, tá? 25 de março e no caso de hoje aqui no Brás, bora lá! A loja fica na rua Almirante Barroso, que ó, o primeiro e o segundo quarteirão é a rua Jolie aqui no Brás, ela fica no número 178, Roma Aviamentos, é um armarinhos, né? E é uma loja bem completa, ela está tranquila assim, porque é bem cedo agora, a loja acabou de abrir, ó, mas é um dos armarinhos aqui da região do Brás, dos mais completos aí. No final do vídeo eu vou deixar uma playlist para vocês com os vídeos que eu tenho dos armarinhos lá da 25 de março e região, que são vários lá. O preço que eu vou passar para vocês é o preço do varejo da loja, acima de um determinado valor eles dão um desconto aí no atacado. Na descrição do vídeo eu vou deixar o contato da loja, se vocês tiverem alguma dúvida em relação às condições aí e preços, é só entrar em contato diretamente com eles. Isso aqui é bastidor, isso aí em todos os vídeos de armarinhos que eu faço eu costumo mostrar, aqui eles vendem unitário ele, tá? Esse aqui, ó, bastidor quadrado, modelo 15x15, custa R$11,00. Bastidor, para quem não sabe, provavelmente você deve saber, é para fazer isso aqui, ó, você coloca o tecido para fazer o bordado dentro dele, ó. E aí você tem, eu estou mostrando esse menor, mas você tem esses bastidores e para todo tamanho aqui na loja, redondo, quadrado, formato de coração, você encontra para vender. Isso aqui é o crinol tubular de 8mm, vem com 30 jardas, que dá aproximadamente 22 metros, é R$16,50 o pacote. Isso aqui usa para, você pode fazer pulseira, pode fazer colar, pode fazer laço, pode encapar tiara, N coisas com ele, tá? R$16,50 o pacote, e aí tem algumas cores aí. O nome é Lonita. Isso aqui é usado para encapar bico de pato. É uma folhinha, ó, é R$24,40 aproximadamente, custa, essa que eu estou mostrando para vocês, custa R$4,90 a folhinha. Eu tenho o cachorro em casa, o Mumu, e às vezes ele vai para o pet shop e volta com umas gravatinhas feitas desse material aqui. Então você encontra para vender essas folhas de Lonita, e olha um tanto de opção aí, ó, todo tipo de estampa, tá? Essa que eu mostrei aqui custa R$4,90. Essa fita gorgurão, você tem ela de todo tamanho. O tamanho que eu falo é largura, tá? Você tem desde esses rolos menores aqui, ó, essa aqui está R$7,90 de 22 milímetros, até esses rolos aí, grande. Esse aqui mesmo tem, com 100 metros, ele custa R$110,00, esse que é o vazado. Dá uma olhada aqui, ó, bastante coisa. Depois tem, ó, fita despontada, R$170,00 de 38 milímetros e de 10 milímetros, R$60,00. E tem essa aqui, que ela é mais fininha, ó, essa aqui está, fita, é a mesma fita que eu mostrei para vocês, e essa aqui custa R$60,00, ó, mas é um rolo grande isso aqui, viu? R$60,00, aí tem várias cores. Aqui nessa parte da loja, e é muita coisa, tá? São esses apliques patches. Esse aqui é aquele que você vê muito na roupa, você passa o ferrinho e ele cola na roupa, blusa, camisa, jaqueta, o que for, ó. É um pedaço aqui, ó, gigantesco da loja, que você vai encontrar para todo o tamanho e para todo o preço, tá? E aí é vendido unitário aí. Ó, tô vendo ali, ó, é aquele da estrelinha azul ali, ó, R$1,00, R$3,20, esse do cisne, cada um é um preço diferente, mas você tem bastante opção de tamanho, de formato e de cor. Aqui é pacote de pompom, esse pompomzinho que você pode usar para fazer tiara, pode usar para fazer, para colocar no bico de pato, até em chaveiro você pode usar, tá? 100 unidades vem no pacote, esse que eu tô mostrando tá R$32,00. Ó, um pedaço aqui, ó, bem grande, esse eu tô mostrando o maior, mas você tem esses menores para vender, esse é bem pequenininho mesmo. Isso aqui é uma coisa diferente, eu lembro que eu tenho um vídeo no canal mostrando uma outra loja que eles vendiam por metro. aqui, ó, tubo de strass, ó, o tubinho vem com 9 metros, aí você tem bastante opção de cor. O preço dele é R$45,00, isso aqui você pode fazer em capateara, você pode fazer pulseira, pode fazer brinco, pode fazer colar, dá para fazer muita coisa com esses tubinhos aí, ó, e tem bastante opção de largura, cor, essa aqui é mais larga, vai ser mais fino, e cor, essa parte, e é bastante coisa, a gente tá no brasa aqui, né, tem que ter muita linha para vender nas lojas, porque tem muita loja de tecido, é fio, é linha para overlock, fio resistente, é de 100 gramas o novelinho dele, R$6,40,00, qualquer cor que tá nessa prateleira deles aqui, é esse preço aí de R$6,40,00, e do lado, é a linha para costura, ela tá custando R$5,40,00, é a mesma coisa, a gente dá uma olhada aí, ó, o tanto que você tem dessa linha de costura, é muita opção de cor. Aqui tem elástico, ó, é uma prateleira também, bem grande, que você vai encontrar elástico todo o centímetro, por exemplo, esse aqui é uma tabelinha deles, ó, elástico número 5, elástico cru que eles falam, né, ele tá R$14,50,00, o rolinho com 100 metros, que o preço tá bem conta disso aí, viu, e aí você tem, ó, de 5 milímetros, e vai embora, tem pra todo tamanho, eu acho, essa parte aqui, ó, é só zíper, dá uma olhada aí, zíper, 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 colorido, e aqui, ó, são o zíper que o pessoal chama de zíper invisível, aqui na loja eles vêm de pacotinho com 10 unidades, tá, 3,20 de 10 centímetros, 3,38 de 15 centímetros, 3,68 de 20 centímetros, eu tô mostrando o branco, mas tem preto e tem esses coloridos aí que eu já tinha mostrado antes. Mais fita gorgurão pra laço, essa daqui, ó, de 38 milímetros com 10 metros, 10,30, 22 milímetros, 6,90, e a 10 milímetros, que é a mais estreitinha, 10 metros também, 4,80, eu tô mostrando essas finas, mas você encontra, ó, de 7, de 10, de 22, de 38, fita gorgurão, você vai ter pra todo a largura e cor aí na loja. Nesse pedaço aqui, ó, você encontra muita opção de aplique, tanto se você precisa de quantidade grande, ó, aqui tem uns pacotes aqui que vêm bastante, bastante coisa, até esses pacotinhos menores aqui, se você precisa de pouquinho, ó, esse mesmo vem com 20 unidades, o preço é 27 reais. Eu tô falando 27, mas isso aqui tem pra 12, pra 15, pra 8, depende do tipo de aplique, muita opção também. Lá na 25, eu tô vendo muita tiara, principalmente depois que a Juliette participou do Big Brother lá, com esses brilhos, com essas pedrinhas em cima, né, e usa isso aqui, ó, é um galão, no caso aqui é o galão com pérola, que cola no arquinho da tiara. O pacote vem com 9 metros, esse que tá aqui na minha mão, custa 85 reais. Só que você tem bastante opção de cor dele, ó, com brilho, verde, prata, preto, muita opção mesmo. Ó, isso aqui, eu lembro que esses dias alguém tava me perguntando ainda no canal, lá. Corrente, é, essa aqui de 5 metros, tá, corrente de alumínio. E aqui eles vendem, ó, essa aqui, essa que eu tô pegando, só a corrente, custa 10,50, ó. O jeito que tá aqui, vem 5 metros, tá, só que essas correntes aqui, você vai ter de todo jeito pra vender. Essas que eu tô mostrando são de alumínio, cada uma é um preço diferente. Eles trabalham com essa parte de lãs e fios, aqui. Há pouco tempo eu fiz um vídeo lá no Armarinhos Fernando, a matriz. No final do vídeo eu vou deixar o link desse vídeo pra vocês aí, mostrando essa parte de lãs agora. Pouco, eu acho que tem um mês atrás, mas eles também trabalham com alguma coisa, até tem bastante opção, tá. Ó, fio ternura de 100 gramas, o novelo, 19,60. E aí vai, tá, tem bastante coisa aí, eu vou deixar pro próximo vídeo pra mostrar essa parte de lã deles aí. É a renda chantilly, o pessoal tava me explicando aqui da loja, que usa muito pra roupa, principalmente aqueles pijamas de cetim, usa essas rendinhas aqui. Aqui é pacote, tá, o pacote tem mais ou menos 25 metros, na verdade, e aí são preços diferentes, depende da renda, tá. É um pacotinho assim, ó, ele vem um pacotinho desse jeito que tá aqui, aí tem de 45, de 60, 49, depende a renda que vocês forem comprar, mas tem bastante opção. Aqui você vai ter gorgurão e você vai ter essa mesma aqui, ó, é fita voal com renda. Olha, ela custa 22 reais, esse rolinho dela, eu acho que deve ter uns 10 metros, mais ou menos, cada rolinho desse. Essa daqui é fita voal, aqui já é um gorgurão pra vender. E aqui, o que eu tô vendo é que são marcas diferentes. Essa daqui custa 14,90 de 38 milímetros. Olha o tanto, eu tô mostrando o liso, mas tem os estampadinhos, é, ó. É um pedaço também bem grande, que você vai encontrar a fita gorgurão de toda a largura e com vários desenhos, hein. Essa parte aqui é parte de régua modelista, que o pessoal chama, que é pra quem vai trabalhar tanto com costura, como artesanato, ó. E tem muita opção, tem régua de madeira, tem régua acrílica, tem régua de metal, cada uma é um preço. Eu acredito que isso aqui não é nem tão fácil de encontrar, é aquela fita refletiva. Sabe quando vê um carro e o farol do carro bate e dá o reflexo? Eles vendem um rolo disso aqui, se a gente vê muito em colete, principalmente esse pessoal que trabalha com sinalização de trânsito, custa 168 reais um rolo com 100 metros. E aí você tem, ó, várias cores aí dessa fita refletiva. Aqui são elásticos e esses elásticos são vendidos nesse pacote. O pacote tem um quilo que dá aproximadamente 450 metros. Ele tá 80 reais no dinheiro. E aí você tem, ó, um de 5 milímetros normal. Esse fininho que tá usando ele bastante pra máscara agora. Azul, preto, branco. 80 reais. Esse pacote que é bastante elástico aqui. Eu tava achando que era pra pôr em cortina. E essa parte de cima é. Essa aqui não. Isso aqui o pessoal tava me falando na loja. Que isso aqui usa pra roupa, sabe? Pra colocar em roupa. É um acessório. É um detalhe na roupa. Pra fazer uma blusa, alguma coisa. Que é colocar tipo um cintinho. Usa esse tipo de coisa. E pra fazer cintos também, tá vendo? Dependendo do que você for fazer. E eles devem vender muito isso aqui. Porque tem um pedaço, uma prateleira aqui gigantesca. Que você vai encontrar essas fivelinhas aqui de todo jeito pra vender, ó. Essa aqui mesmo, ó. O pacote vem com 25 unidades. O preço é 18,90. Mas lembra, tá? Que isso aqui tem muita opção de modelo, cor e tamanho. Aqui é pompom de pelinho. Isso aqui pra quem trabalha com artesanato mesmo, tá? Pra colocar no biquinho de pato, num lacinho, numa tiara. Esse daqui, ó. Essa cartela vem 100 unidades de pompom aqui, ó. Tem uma prateleira deles aí que tem muita opção de cor. O preço dele tá custando 79 reais o pacotinho com 100 unidades. Esse aqui é de 2,5 centímetros. Olha que diferente isso aqui, ó. É fita gorgurão também. Só que ela tem um desfiadinho nas laterais dela. Essa aqui eu ainda não tinha visto. Essa aqui é de 38 milímetros. O preço tá 22 reais esse rolinho. Nessa parte aqui você vai encontrar umas cartelinhas de strass. Isso aqui pra quem vai trabalhar com artesanato. É legal. Aqui, ó. Essa cartelinha de 2 milímetros aqui custa 1,50. Esse strass vermelho. Mas você vai encontrar strass e vai encontrar esse aqui que é de metal. Esse aqui já é uma estrelinha, ó. Ele é todo de metal. Cartela metal estrela. Esse de metal tá 3,20 a cartela. Eu mostrei pra vocês lá as correntes de 5 metros, tá? Fracionado se você precisar de quantidade menor. E aqui tem rolo. Que esse rolo deles vem com 40 metros. E, ó. Tá lá embaixo, lá, ó. É um pedaço grande da loja que você vai ter essas correntes aí pra todo um formato. Ó. Maior, menor. E a partir de 40 reais o rolinho com 40 metros. E tem esse daqui que é um pacote, ó. Que vem 100 metros de corrente, né? Isso aqui. E aí tem, ó. Com pérola, só corrente, dourada, prata. Isso aqui é aquele elástico pra cueca box. E aí você tem, ó. Esse mais fino que eu tô mostrando, é de 24 milímetros. Esse rolo vem com 20 metros. Esse aqui tá 40 reais e 90 centavos. Depois você tem, ó. Mais largo, mais fino. Tem esses médios aqui, ó. Mas esse aqui tá 49,50 de 29 milímetros. Então você encontra com letras e cores diferentes esse elástico pra cueca box. Mais fita gorgurão. Ó. Fita, se você procurar... Eu tô mostrando esse lado, mas o outro lado aqui tem mais um monte de fita. São fabricantes diferentes. Essa daqui tá 11,90 de 40 milímetros. Ó como tá bonita essa... Deus cuida de mim. Essa daqui tem umas... É bem diferente mesmo, ó. Uns desenhos diferentes, ó. É um pedaço grande mesmo, com mais fita gorgurão. Aqui já é pra quem trabalha com aquelas mantas de strass. Eu tô mostrando a dourada, mas tem a prata embaixo aqui, tá? É de 45 centímetros. Vem 20 metros nesse rolo aqui. O preço é 192 reais. Isso aqui é outra coisa que tem muita opção na loja. Essas miçanguinhas que estão na moda agora pra fazer pulseirinhas, tá? Essa aqui vem com 250 gramas. Custa 60 reais. Esse tem, ó... É umas letrinhas. Esse aqui é um coraçãozinho. Mas aqui é letrinha, letrinha. E esses pacotinhos aqui você vai ter de todo jeito. Esse outro é um pingentezinho. O pacotinho dele tá 15,50. Isso aqui é uma manta de metal. Isso aqui eu lembro que na 25 de março, uma época, eu via muito brinco feito com essa mantinha aqui, ó. Você pode fazer, botar um detalhe em alguma roupa, fazer um top, fazer um brinco, colocar em algum artesanato até. É 45 por 1,5 a medida. Ela vem desse jeito. Tem a prata que eu tô mostrando e tem a dourada. Tem na loja pra vender, tá? Isso aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dele. Se vocês tiverem alguma dúvida de preço, entra lá que eles falam o valor certinho pra vocês. Bom, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Ficou muita coisa de fora, tá? A loja é muito grande, muito completa mesmo. Espero que de alguma maneira ajude vocês aí quando vocês vierem aqui pro Brás. No final do vídeo eu vou deixar uma playlist com os vídeos de armarinhos que o canal fez lá na 25 de março. E aí, Jean, que são vários. Pra vocês darem uma olhada aí, tá? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E aí, gente.